E aí, vamos começar pelo refrão? Ah, você tá poupando a voz? Enquanto você poupa a voz, olha o que eu tô poupando. Na poupança do Cicobi, chegou sua vez Tem 15 mil pontos, poupera todo dia E um caminhão de prêmios todo mês Vem pra poupança premiada, concorrerá prêmios Mais que uma escolha financeira, Cicobi Tchau